Era, firmeza com vocês, mano. E aí, tranquilo? E aí, meu? Vocês são aqui do Rio, né? É que eu não sou daqui, eu sou de São Paulo, tá ligado? Sempre quis conhecer o Rio que eu vejo na TV, que é que tem vários assaltos. Eu vim aqui porque eu queria ter essa experiência de ser assaltado, mas eu já fiquei umas três horas ali e ninguém me assaltou, mano. Pode deixar aqui. Esse daqui é top, é um iPhone 13. Por isso eu gosto. Vocês sabem onde eu posso ser assaltado, passar por essa experiência aqui? Eu já fico de alá, mano. Desde ontem eu tô tentando passear ali. Ninguém assalta, mano. Ah, Copacabana, Copacabana. Calma aí, gente, passar a visão aqui, ó. Perdeu todo mundo. Sem correr, sem desespero, entendeu? Pode assaltar, pode chegar, pôr na cara. Dá assim, dá assim, a gente passa. Putz, eu esqueci a cena, mas vocês não tem um esquema pra desbloquear lá, não? É, tem esquema. Leva aqui também, irmão, ó. Leva aqui também. Nike aqui também, ó, caralho. Esse short aí, o short também gostei, do Corinthians, entendeu? Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Olha, olha.